Essa é a grande verdade. Aliás, você sempre diz a verdade, que você é uma mulher sábia. Eu acho que, falando de verdade, a minha única grande verdade foi a minha Yolanda. E o engraçado é que eu levei, acho que, uns 10 anos para descobrir que a Yolanda gostava de mim. Porque até então eu achava que ela só me queria como um amigo, entende? Me desculpe, mas deve ter percebido que eu sou um pouco distraído. Um pouco distraído? Mas seja modesto, Galileu. Olha, só, me fala um pouquinho da sua tatuagem. Sim, porque as tatuagens sempre têm histórias ótimas, não? É uma história de amor. Foi quando eu me apaixonei pela primeira vez. Eu estava num jardim lindo, uma borboleta veio e posou aqui. Quer dizer que se fosse, digamos, um bissoro, você teria tatuado um bissoro? É possível, só que foi uma linda borboleta. Ela veio voando, voando, toda colorida. Vou, vou. E posou leve, suave. Com um beijo no bar. Agora me conta o que aconteceu. Se eu nada tão bem, o que que houve? Eu não lembro, mãe. Foi uma onda. Eu já tinha passado da arrebentação. Mas, de repente, eu virei e ela veio pra cima de mim. Era enorme. Com licença. Nosso amigo precisa descansar um pouco. Vamos tomar esse remedinho. Ó, vou estar te esperando lá fora, tá? Se eu ficar aqui dentro, a gente não vai parar de conversar, né? Mas eu prometo que depois que você dormir, eu volto e passo a noite todinha com você. Ainda tá assustada? Vamos embora, não. Gente, eu tenho que ligar pra sua avó, pra todo mundo. Esqueci, eles devem estar preocupados. Eu vou lá, tá? Descansa, eu vou estar aqui fora, tá bom, amor? Descansa. Ui, desculpa, desculpa. Eu não te invito completamente. Gente, você sabe do Augusto? Ele falou que ia ligar pra casa, mas pelo jeito ele foi tentar pagar a clínica. Tentar? É, porque não vai conseguir. Eu já paguei. Meu Deus, Rodrigo, eu não sei nem o que te dizer. É você aliviada, sim, vale qualquer coisa. Eu não tô acreditando que isso tudo tá acontecendo num dia só. Sair da pior angústia que alguém pode sentir na vida pra uma alegria que... Não sei, não dá pra explicar. Sou muito grata a você, amor. Você não faz ideia do que você fez. Você não salvou só a vida do Zeca, não. Você salvou a minha também. Não foi nada. Eu só tava no helicóptero certo, no lugar certo e na hora certa. Você me trouxe de volta a coisa mais importante desse mundo. É você grata a você pra sempre. Eu vou fazer qualquer coisa por você daqui pra frente. Qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. Qualquer coisa. Você sabe a única coisa que eu quero, Vivian. A luz que acende o olhar Vem dos romances que viram poesia Vem quando quer ser...